Vai ficar aí pra sempre, Homem-Aranha! Posso tentar jogar sua teia, você não vai conseguir sair daqui! Eu não vou ficar aqui parada, vendo você falar essas coisas! Olha, Homem-Aranha, adeus pra você, a cidade é minha! Perdeu, perdeu, Homem-Aranha! Estamos chegando, docinho! Vamos entrar nesse tanque agora! Me perdi, Zora! É todo brindado! Sim, ele é o novo modelo que eu roupei diretamente da mansão e sã, gente! Entra aí! É melhor do que os instrumentos daquele patezinho! Toma! Gente, a gente vai conseguir derrubar tanto! Vamos em cima de policiais! Melhor ainda! Sim, vamos destruir tudo, meu doceio! Ei, garoto! Garoto! Fizemos um bom trabalho, Homem-Aranha! E agora você está livre! E pode aproveitar a cidade da forma que quiser! Até a próxima! Valeu, Sr. Stark! E até a próxima! Uhul! Uhul! Isso aí, Homem-Aranha! Olha só onde você está! Olha aqui, você me prendeu aqui nessa jaula! Ah, não tem como eu sair daqui! Ai, que droga! Vai ficar aí pra sempre, Homem-Aranha! Posso tentar jogar a soteia se não vai conseguir sair daqui? Ai, galera! Mas que porcaria, Coromela! Ela está presa dentro de uma jaula e a Alequina está ali fora! Ah, Alequina! Você tem que me tirar daqui! Você sabe que aquele carro era meu naquela batalha e... Ai, que droga! Ela me prendeu no GTA, galera! Eu não vou ficar aqui parada vendo você falar essas coisas! Olha, Homem-Aranha! Adeus pra você! A cidade é minha! Perdeu! Perdeu, Homem-Aranha! Ai, que raiva dessa Alequina palhaça! Ai, mas não tem muito o que eu fazer! Ai, que droga! Que droga! Ah! 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 Eu vou fazer o que eu sempre quis! Ah! Ah! Aranhinha! Aranhinha! Ah! Oi, Harley! Como é que você está, Alequina? Meu docinho, meu pudimzinho! Ah! Meu futuro! Meu pudim! Ah! Estou bem! Eu estava sensível! A sua falta! E eu achei aquela aranhinha morta bem ali! Ah! Ah! Bem feito pra ele! Então, Alequina, agora que você voltou às estrelas! Eu gostaria de te chamar pra gente ir pra cidade! Ai, seria tudo para mim! A gente pode usar alguns brinquedinhos que eu vou conseguir! Ah! Ai, que demora! Sim! Eu quero ver esses brinquedinhos melhores do que esse meu brinquedo! Olha, um repulsor triplo, ajado, envenenado! Mas eu tenho coisa melhor lá no centro de Los Santos! E eu! E você, Harley Quinn! Podemos destruir a cidade! Ainda mais sem esse aranhinha tentando impedir a gente! Preciso, peço pra gente! Adeus, aranha! Tchau, aranha! Acabou com o cachê! Estamos chegando, docinho! Vamos entrar nesse tanque agora! Que demora! É todo brindado! Sim! Ele é o novo modelo que eu roubei diretamente da mansão e sargent! Entra aí! É melhor do que os instrumentos daquele batizinho! Toma! Gente, a gente vai conseguir derrota tudo! Vamos acima de policiais! Melhor ainda! Sim, vamos destruir tudo que eu não sei! Ah! Ah! Toma, seus otários! Ah! Ah! Vamos cedo! Adeus, policiais! Adeus! Isso não é divertido, meu docinho! Sua perda é divertida! Eu amo explosões! Eu amo explosões também! Oh! Helicóptero! Você consegue? Ai, eu posso até tentar! Venha cá, helicópterozinho! Haha! Parece que deu sorte! O outro tem que dar uma baixadinha! Haha! Ah! Volte aqui! Volte aqui! Hahaha! Foram os dois! Ai! Não, amorzinho! Parece que está perdendo o controle do tanque! Não, não! Não, não! Ah! Acabou o composto! A gente vai ter que sair daqui! Ai, rapaz! Hahaha! Toma! Monserda! Me abre! Toma! Hahaha! 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 Ei garoto, garoto Senhor Stark Oi senhor Stark, tudo bem? Então é que a Arlequina me prendeu aqui E eu não sei o que fazer Tudo bem garoto Eu já joguei um explosivo atrás de você Acabei de abrir um roubo pra você sair Preciso da sua ajuda A dupla de palhaços está destruindo a cidade Ai galera O Tony Stark tá pedindo a nossa ajuda Cadê o buraco? Ah tá aqui Nossa obrigado senhor Stark, você me salvou Ela me eletrecutou e me deixou aí dentro É, eu fiquei sabendo Isso deve ter sido doloroso Mas agora vamos pra cidade Acabar com aqueles dois palhaços idiotos Vamos lá então senhor Stark Vambora Chegamos agora, vamos Cadê o Rolinha? Cadê a Arlequina? Que torno de ferro? Cadê eles? Aí eles estão, aqui Toma Toma Arlequina Aí Aqui Toma Cade um Come a um coringa Aqui O Gorinca já se foi, falta você, toma, toma, haha, é, beleza mãe de ferro, parece que a gente conseguiu derrotar os dois, fizemos um bom trabalho Homem-Aranha, e agora você está livre, e pode aproveitar a cidade da forma que quiser, até a próxima, valeu senhor Stark, até a próxima, uuuuhuuu, valeu galera, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos, valeu, 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 uuuuuh, valeu, 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 Out of luck this time, I'm stuck in reverse